Pula no banco com força, senta no banco com força Esse é o André Mendes, vai deixar sua tcheca ruxa Pula no banco com força, senta no banco com força Esse é o Alemão que vai deixar sua tcheca ruxa Pula no banco com força, senta no banco com força Esse é o André Mendes, vai deixar sua tcheca ruxa Pula no banco com força, senta no banco com força Esse é o Alemão que vai deixar sua tcheca ruxa A novinha me chamou no chat pra pedir meu whatsapp Acho que ela quer combate do brinquedo com a boneca E é comandar de bicicleta, meu brinquedo é o guidão Pega nele, se segura e vai descendo até Comandar de bicicleta, meu brinquedo é o guidão Pega nele, se segura e vai descendo até Comandar de bicicleta, meu brinquedo é o guidão Pega nele, se segura e vai descendo até Tá doidinha pra perder o seu lupus, maloca, piranha, safada, sapeca Descobri uma forma gostosa de tu ter prazer, é só vim com a xereca Eu já tô preparado e focado no seu orifício, então abre as pernas E vai com a buceta na reta, vai com a buceta na reta Vai com a buceta na reta, se tu derrubou, nada é mente te pega Vai com a buceta na reta, vai com a buceta na reta Vai com a buceta na reta, se tu derrubou, o guidinho te pega Vai com a buceta na reta, vai com a buceta na reta Pula no pau com força, senta no pau com força Esse é o André Mendes, vai deixar sua tcheca ruxa Pula no pau com força, senta no pau com força Esse é o alemão que vai deixar sua tcheca ruxa Pula no pau com força, senta no pau com força Esse é o André Mendes, vai deixar sua tcheca ruxa Pula no pau com força, senta no pau com força Esse é o alemão que vai deixar sua tcheca ruxa A novinha me chamou no chat, vai pedir meu whatsapp Acho que ela quer combate, do brinquedo com a boneca E é comandar de bicicleta, meu brinquedo é o guidão Pega nele, se segura e vai descendo até Comandar de bicicleta, meu brinquedo é o guidão Pega nele, se segura e vai descendo até Comandar de bicicleta, meu brinquedo é o guidão Pega nele, se segura e vai descendo até Tá doidinha pra perder o seu lupus, maloca, piranha, safada, sapeca Descubri uma forma gostosa de tu ter prazer, é só vir com a xereca Eu já tô preparado e focado no seu edifício, então abra as pernas E vai com a buceta na reta, vai com a buceta na reta Vai com a buceta na reta, se tu derrubou na drementes te pega Vai com a buceta na reta, vai com a buceta na reta Vai com a buceta na reta, se tu derrubou no guidinho te pega Vai com a buceta na reta, vai com a buceta na reta